Gente, e falando nisso, é claro que feriados sempre ajudam o setor de turismo, evidentemente, né? Principalmente depois de... depois, né? Não, né? Durante a pandemia, mas agora nesse momento de reabertura. Então o setor tá em recuperação, o setor deve crescer 2,8% este ano. A projeção é da Confederação do Setor, que vê uma tendência de recuperação nas perdas sofridas durante a pandemia, como eu disse agora. Jaqueline Frison tem os detalhes desse levantamento pra gente... olha, Jaqueline Frison... Fazendo inveja, né? Fazendo inveja, sol na praia, que praia você tá, Jaque? Boa tarde de novo. Oi, Marcelo, falo aqui de Copacabana da Zona Sul do Rio de Janeiro, no aeroporto de Congonhas aí, mas não tá ruim por aqui não, viu? Sim, eu digo a vocês que não estarei neste plantão, porque entro de férias, vou curtir o feriado, mas hoje eu tô aqui, não tá ruim por aqui não. Agora faz 21 graus, aqui só explicar um pouquinho pra vocês como que tá a situação, eu tô com roupa de frio, porque na sombra tá mais fresquinho, mas aqui a gente consegue ver já o Carioca, o Fluminense e os turistas que já estão chegando pra esse feriadão que tá batendo as portas, caminhando por aqui de camiseta, só na água mesmo que tá mais gelada que as pessoas não estão se aventurando. Agora o feriado chegando tem tudo a ver com o turismo, né? Um setor que sofreu tanto durante o período da pandemia da Covid-19 vem se recuperando. Com relação a perdas, o setor perdeu mais de 500 bilhões de reais ao longo da pandemia. Existe agora então essa expectativa de aumento de 2,8%. A expectativa era de 2,4%, ou seja, tá acima do que era esperado. E aí o que os especialistas vêm dizendo? Que pelos próximos dois meses existe também uma projeção de que se alcance aí o setor do turismo, que ele volte ao que era antes do período pré-pandemia, ou seja, lá pra fevereiro de 2020. Com relação agora a esse feriado, a gente tem uma expectativa de ocupação de 80% dos hotéis no Brasil, de modo geral, aqui no estado do Rio de Janeiro 80% também, na capital fluminense, de onde eu falo nesse momento na cidade do Rio, a expectativa é de 72% de ocupação. Isso porque agora, em junho, julho, né, as pessoas escolhem muitas vezes não a cidade do Rio, mas acaba pegando uma serra por conta do tempo. Mas eu já aviso que quem vier pra cá e os turistas que estão chegando, a gente percebe que tem mais gente movimentando aqui o calçadão e a orla. Vai ter sol, tá 21 graus, como eu disse, no sol parece um pouquinho mais. Amanhã e sexta-feira o tempo vai estar assim, aí deve chover no sábado e no domingo, mas quem tá de feriado, quem tá curtindo o feriado, é só alegria. Eu volto com vocês. Só alegria nessa praia aí, tomando, né, uma água de coco, uma caipirinha. Vai fazer inveja, vai. A gente vai mostrar lugar bonito aqui em São Paulo também. Pode estirar. Bom divertimento aí, Jaque, bom trabalho também. Obrigada.